O é o que aconteceu que ninguém comentou Daquele tal de Paulo, que a esposa força ele internou Vi tanto famoso repudiando o DJI Agora enfiando o rabu entre as pernas porque o cara é da Universal Music Bora resumir só pra galera entender O presidente dessa gravadora numa treta ele foi se meter Era casado e a mulher quis separar Ele não aceitava e decidiu lhe internar A mulher é uma escritora inteligente já em outra Pediu o divórcio pra se separar de bota Ele não quis e decidiu interná-la forte E botou ela numa clínica como se estivesse louca Cadê a mídia, todo mundo caladinho Os famosão tudo em silêncio, na deles tudo quietinho É tanta hipocrisia, mano, que chega da noite Rai para um com o DJ Ives, mas com o Paulo vai doer no bolso E olha que legal, vai ter festa de casamento Já com outra mulher, o tal Paulo não perde tempo E os contratados dessa gravadora que nada falou Na festa de casamento desse indivíduo eles vão fazer show Opa, vai mexer no bolso, então vamos ficar quietinho E tem na uma mulher a força, o que que tem de errado nisso? Mais de 20 dias a mulher ficou internada E a mídia hipócrita de sul não fala nada Cadê o bando de artistas que foi contra o DJ Ives? Fala desse Paulo Lima, da Universal Music Não aceitou separar, internou a esposa Cadê os lacradores da mídia, porque ainda não abriram a boca? Cadê o bando de artistas que foi contra o DJ Ives? Fala desse Paulo Lima, da Universal Music Não aceitou separar, internou a esposa Cadê os lacradores da mídia, porque ainda não abriram a boca? Se inscreve no canal, deixa seu like aí pra fortalecer, comenta Segue o Dilmoro lá no Instagram, Dilmoro Número ao 100 E o canal tem a parceria e o apoio da Tonintel Comunicações Localizado aqui na cidade de Osasco, São Paulo Tudo em câmeras de segurança, monitoramento, cerca elétrica A empresa é referência em toda São Paulo e região, galera Fone 3682-8233 Tamo junto, forte abraço do dia e até o próximo vídeo